Fala galera, tudo bem? Seja todo bem-vindo ao canal FlyMotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, no dia de hoje, nós vamos desmontar um Clio inteiro para fazer o freio traseiro, a embreagem e tiramos todo o painel do carro. Confira aí o que a gente aprontou, ficou muito interessante. Olha aí turma, todo iniciante começa assim, começa sujando todo o chão e deixando ferramenta, mas tudo bem. Mas o que mais me importa aqui, olha isso aí, ele o desmontou, sofreu um pouco, remontou, ficou perfeita a montagem dele, já montou o outro lado e agora está lá dando talento no tambor antes de levar para a retírica. A gente vai retificar esse tambor aí também. O lado aqui também, olha, está meio sujo aqui no chão, mas tudo bem, todo iniciante é assim. E aqui ele também montou e ficou perfeito. É isso aí, dá gosto de ver aí as novas gerações se puxando e gostando de trabalhar, né turma? Então o Cliozinho agora termina na parte freio, vai para o elevador, a gente vai começar a fazer o restante do serviço, que é baixar o câmbio, trocar a embreagem. E o radiador do ar quente a gente já encomendou, deve estar chegando aí por amanhã. Quando a embreagem estiver montada, a gente troca o radiador lá e vai ficar zero o nosso Clio aqui. Olha aqui turma, na montagem do Clio, olha, o que o Roger fez aqui, o Roger já tirou o agregado, tá? Sai todo o agregado de suspensão, o agregado que ele tirou com a mesa, ele já está ali, olha. Um trabalho bem pesado de fazer, não é algo muito fácil não, mas é isso aí, o grito está saindo bem. Agora a gente vai fazer, a gente vai baixar o carro, vai desmontar o resto por cima, vai amarrar o motor com outro suporte e começar a tirar o câmbio. Agora turma, como é que estamos aqui, o Roger já tirou o agregado, já soltou tudo por baixo, agora a gente está preparando o motor, a gente se tirando bateria, tirando todos os periféricos, para a gente vir com aquele suporte bacana aqui em cima e prender o motor aqui, olha, por esse gancho. A gente prendeu o motor aqui, show de bola, não vai ter mais B.O. nenhum. O Roger vai começar a tirar os parafusos do câmbio e depois a gente vai separar o câmbio usando a mesa pantográfica aqui para colocar em cima e baixar e vocês vão ver o que vai sair daí. Olha, fiquem aí, não sai daí não, hein? Está aqui, o Roger desmontou todo o carro por baixo, tirou todas aquelas peças ali, olha. Mais o agregado e agora ele está tirando esse suporte aqui, olha, por quê? Por que ele está tirando esse suporte? A gente vai tirar esse outro suporte também, olha, podem ver que ele está pegando aqui na longarina e não vai querer sair. Então a gente vai desparafusar ele também e já libera espaço aí para tirar o câmbio. Então, agora a gente vai deixar o Roger terminar de desmontar aqui, a gente vai erguer e vamos tirar esse câmbio aí. Olha aí, turma, câmbio do Clio já fora, show de bola, hein? Bota o papelãozinho por causa da sujeira, né? Mas olha aí, agora o Roger, vocês podem chamar ele de Roger, tá? É Roger, né? Olha lá, Roger, tem mais um aqui, Roger. Aham, deixa ele apapaiar. Isso. É isso aí, Roger. O Roger está tirando aí a embreagem. O Roger já está afiado na mecânica aí, olha. Já começou em K4M, começou em BMW, já está pegando só ruim, deixa eu segurar aqui para você. Pode largar para tirar o salão aí. Vamos ver. Solta aqui, calma. Pronto. Olha aí, bota lá, bota na mesa lá. Agora vamos lá ver lá, turma. Vamos ver como é que ficou lá o volante. Olha lá. Tudo queimado, ó. Agora nós vamos tirar esse volante aqui. Ele vai lá para fazer a retífica. E aqui em cima da mesa nós temos o nosso kit de embreagem. Que olha só, já está liso. Não tem mais nada aqui, ó. Olha só, gente. Era para ter frisinhos que nem ali, ó. Já não tem mais nada, ó. Comeu tudo, tá? Olha aqui como é que está isso aqui. Totalmente queimado. E aqui em cima também, ó. Olha aí. Vocês podem ver que gastou o metal ali, ó. Então, esse kit de embreagem aqui já deu o que tinha que dar, tá? E vai entrar um novo. Agora o Roig vai tirar aqui. O Roig. Vai pegar isso aí, cara. Chama de Roig. Roig? É. Não basta embora? Vamos tirar o volante aqui, trocar o retentor. O volante retifica. Retifica. Enquanto isso, o Roig vai lavar esse câmbio aí, ó. O câmbio está feio. É isso aí, Roig. Vamos embora. Olha aqui, turma. Tá? Vamos pegar ali, ó. Vamos puxar no zoom, ó. Retentor do virabrequim vazando óleo. Vocês estão vendo ali, ó? Isso aqui é vazamento de óleo do retentor, ó. Olha bem ali, ó. O pessoal sempre pergunta, em marca, você sempre bota o retentor no orçamento? E sempre se trocar? Gente, vamos pensar em uma coisinha. O retentor está rodando aqui não sei quantos mil quilômetros, tá? Normalmente já está suando, está vazando aquele sorzinho de óleo ou que está correndo óleo. Se eu pegar o carro, não estiver correndo óleo, não estiver suando, eu vou deixar o retentor. Beleza. Eu economizei para o cliente. Você economizou ali 80, 100, 120 reais às vezes. Mas se daqui a 5 mil quilômetros começar a vazar, você vai ter que pagar uma nova mão de obra para remover o câmbio, para trocar um retentor que poderia ser trocado na embreagem? Não, né gente? Isso é uma economia burra, tá? Então a gente não economiza nesse item aqui quando não está vazando. Troca ele preventivamente para não ter problema. Mas nesse caso aqui, olha ali, ó. Está vazando. Então aqui já é uma manutenção corretiva. Beleza? Então, só para deixar aqui avisado porque a gente sempre coloca o retentor do volante no orçamento, não é para onerar, sim para prevenir. Agora sim, turma. Tudo muito limpo. Olha que coisa legal. Agora a gente vai trocar o retentor ali, né? Aqui no chão, ó, nós já temos o retentor, o óleo que vai entrar, o TELA 75W80. O kit embreagem da Valeo, novo. Aqui, ó. Olha como ele tem que ser, ó. Olha os frisinhos dele, ó. O roxo fazendo força ali. Olha aqui. O platô. No ovo. E aqui dentro tem o rolamentinho também, tá? Olha aí. Show de bola, né? A embreagem velha está ali. Agora o Roger já limpou o câmbio. Lavou todo ele, né? É isso aí, assim tem que ser. Vamos ver aqui como é que ele ficou aqui. Deixa eu botar mais boada aqui. Espera aí. Olha aí. Ficou bacana, ficou tudo muito limpo. Agora a gente vai lubrificar aqui o apoio dele, vai lubrificar a pista, o garfo e vai instalar tudo direito. Aqui na nossa escada, o Roger ainda vai limpar aqui, ó, esse volante que ele foi retificado. Esse amarelo aqui, ó, é um óleozinho, tá? Que o pessoal passa lá pra não enferrujar. Foi retificado e o Roger vai lavar isso aqui também. E a gente vai começar a montagem do câmbio do Clio, tá? E depois disso, já chegou o radiador do ar quente. Acho que eu vou pegar ele lá, vou trazer pra cá e mostrar pra vocês como é que ele é. Aqui, ó, radiador do ar quente é isso aqui, ó. Tá? A água circula aqui dentro. Isso aqui sai lá no painel corta-fogo. E o ar passa aqui, esquenta e vai pra dentro do carro. Então não vale a pena recondicionar, tá? E trocar é a melhor opção, mais barata. É uma peça pequena, dá trabalho pra caramba pra trocar. Mas é legal. Então, é isso aí, turma. Isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer, depois o carro estiver no chão. Então, por enquanto, a gente vai montar o câmbio. Que ficou muito bem limpo. Parabéns, Roger. Eu te parabéns. E é isso aí, turma. Quando a gente estiver quase pronto pra montar, eu já chamo vocês de novo. E aí, turma. Olha aí, turma. Olha o Rogi. Apertando os parafusos do câmbio já. Estamos transformando o menino no mecânico. Vamos ver se ele vai engajar também, se não vai correr, né? Primeiras semanas é tudo maravilha, né, Rogi? Depois a gente vê se corre ou não. O câmbio já está no lugar. A gente está colocando. Daí já vai entrar aqui, ó. Em cima da mesa, nós temos aqui esse suporte que vai ali. Depois o suporte vai na longarina. E esses parafusos aqui. A maioria dos parafusos aqui são dos eixos e do agregado. Esses três aqui, ó. São daqui. E pronto. E logo, logo, nosso trio vai estar pronto. E o Rogi continua trabalhando. É, gente. O 06 brincando com o cachorro, né? É isso aí, turma. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, ai. Ó, o câmbio já está no lugar, ó. Ficou tão limpo que chega a reluzir. Tá? Já temos o suporte pronto. Módulo colocado no lugar. Agora falta só prender a fiação. Prender aquele chicotinho ali, ó. Tem lá no fundo, vocês estão vendo lá? Ó, dá mais um zoom. Aí. Tá? Colocar a parte de fiação. Vamos trocar as mangueiras já da água aqui. Aproveitar que já está tudo no ar. Sem agregado fica fácil trocar essa aqui de baixo. Aqui, ó. Essa aqui. E prender a fiação que está ali embaixo. Alguns tubinhos. E logo, logo, esse carrinho já está funcionando de novo. K4M. Embreegem nova. Radiador do ar quente novo. Vai ficar, ó. Perfeito. Tá aí, turma. Seguindo forte na montagem, olha. Câmbio já todo no lugar. A gente está instalando agora os eixos. Depois a gente vai fazer aqui a colocação de óleo no câmbio. Pra quem não conhece, vai nesse parafusinho ali, ó. É uma borboleta plástica. A gente vai botar 1.6 litros aí no câmbio. Pelo menos é o que está no nosso manual, né. E eu costumo fazer o seguinte. Eu vou botando óleo até que vaza aqui. Vazou aqui, eu boto o tampão. E eu sei que eu não terei problemas de lubrificação. Caixa de direção continua amarrada aqui no escape, que é o normal. A gente não tira ela fora, né. Porque tirar uma caixa de direção dela significa ter que sangrar todo o sistema hidráulico. E é um serviço que a gente não precisa. Então, deixa ela amarradinha aí. Fica de boa. Não tem que estar desligando o barro, a direção. Nem correndo risco de estourar uma cinta de airbag aí. Por qualquer descuido. Aqui o Roj está montando a coifa do semi-eixo lá do esquerdo. Olha aí. Ela fica assim, enrugadinha mesmo, porque o eixo está mais baixo. Pois então, não se assustem. Não tem problema. É assim mesmo. Está tudo certo. Tudo bacana. Tá? Então é isso aí. A gente vai começar a botar o agregado. Né, Roj? É. Né? Aham. Olha, Roj, por que chama essa orelha de capa de trike? Por quê? É. Só olhar os pneuzinhos do trike? Só olhar os pneuzinhos do trike? Então vamos lá. Olha, eu vou explicar para vocês o que a gente chama a orelha dele de capa de trike. A BM aí já vai sair nos próximos vídeos, hein? Aqui também. Isso aqui é um trike. É um trike drift. Vocês já me viram andando aí no canal. E essas capas aqui, ó, são tubos de plástico redondo que vai no pneu, tá? Então essa aí é a que a gente chama. A orelha é capa de trike, ó. Olha que legal. Entenderam? Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Nosso creio está quase pronto. Olha lá. Olha o seco lá trabalhando. Olha aí, turma. Agregado no lugar. Suspensão toda montada. Câmbio todo montado. Faltando apenas colocar a bateria aqui. Olha o estado da mão, hein? Olha o estado da mão. Ei, isso aqui depois eu vou fazer um carinho na patroa, hein? Até os olhinhos ficar feios demais. Agora a gente está aqui, ó, botando o óleo novo, tá? O óleo vem pela mangueirinha. Vai, 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 vai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Vamos ver. Ele vai lá embaixo, ó. Vai lá embaixo. A gente não vai conseguir mostrar porque não tem luminosidade. Mas é isso aí. E aí, Roge, cansado? Não. Que hora é agora? Oito e meia. Oito e meia? Ah, então tá bom, cara. Oito e meia ainda é cedo pra nós, né, cara? Eu me acordei meia hora, atrasado tem que ir até umas dez ainda. Que hora tá acordado hoje, cara? Sinceramente? Pai, Deus quebradinho. Deixa quieto, né, cara? O cara todo dia se atrasa, velho. Mora no serviço e se atrasa, né? Então tá, ó. O óleo tá descendo aqui. Bota mais óleo aí, Roge. Isso. É isso aí mesmo. Show. É isso aí. Agora é um trabalho de paciência, né, turma? É deixar o óleo descer. Olha que óleo bonito, cara. Vamos ver. Olha só que óleo bonito. Show. É trabalho de paciência agora, deixar o óleo entrar. Aí, depois, a gente vai botar o protetor, botar a roda, bateria, fazer ele funcionar. E não tá pronto ainda. A gente vai finalizar isso aqui hoje. E amanhã, durante o dia, a gente vai relimpar o sistema de arrefecimento e colocar o radiador do ar quente. Agora, turma, Clio no chão. Já andamos com o carro. O carro ficou bom. Ficou bacana. A embreagem ficou espetacular. Só que agora vem, na minha opinião, a pior parte. Pior parte por quê? Nós vamos trocar o radiador do ar quente. E, cara, pra trocar essa pecinha, vocês estão vendo esse painel? Dentro de poucos instantes, ele não estará mais aqui. Nós temos que remover o painel completo do Clio pra fazer a troca do radiador do ar quente. Então, turma, tá aqui o Roger, ó, já tá tirando a churrasqueira aqui em cima. E como eu falei pra vocês, a gente aqui não vai fazer nada pra danificar nenhuma parte do carro do cliente, né? Comprei aqui o kitzinho de espátula, né? Fui ele buscar. Então, a gente vai começar agora a desmontar o painel da forma correta pra deixar tudo top, cara. Pra depois remontar isso aqui e não ter nenhum problema. E a gente vai fazer aquela higienização bacana aí que o cliente merece, né, cara? Pô, e dá trabalho, cara. Nossa, se eu soubesse que tava tão trabalho, eu ia fazer igual, porque o desafio é bom. Galera, olha o trabalho, né? Olha o trabalho que a gente tem aqui. A gente ainda tá aí, ó, tirando todos os parafusos. Tiramos os parafusos aqui, ali, aqui por cima, por baixo. Ó, tá tudo quase solto. Agora tem que tirar os parafusos lá na frente pra soltar o comando completo, tá? Aqui também, ó, aqui já tá solto. O rádio não precisa sair. Dá trabalho pra caramba. Depois a gente tem que remontar, porque isso aí que fica perfeito, né? Agora aqui, ó. Agora aqui, nós temos mais dois parafusos ali, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ó, lá, ó. Aquele dezinho lá, bem lá no meio. Vamos ver se a gente pega ele. Esse aí. Olha, não quer focar se tem. Olha, ó. Esse cara aí. E mais um. Que fica desse lado aqui. A gente pega ele lá. Vamos pegar a lanterna. Vamos ver lá. Lá. Aquele lá. Bem no meio lá. Esse aí. Vamos tirar esses dois pra desmembrar a parte interna da externa. Então, galera. Agora a gente já soltou toda a barra estrutural. A gente tem acesso ali pra puxar o meio fora, né? Aí a gente descobriu mais uma coisa aqui, ó. Ó. A gente trabalhando aqui, ó. Aí a gente descobriu que esta capa aqui, ó. A gente joga pra frente. Porque daí lá embaixo, ó. Deixa eu ver se eu pego lá, ó. Lá embaixo ali, ó. Tem mais um parafusinho dessa que tem que ser tirado também. Daí a gente vai conseguir soltar a caixa lá de baixo. E remover o radiador do ar quente. E agora sim. Ó. O Roger está com o radiador novo na mão. O radiador velho já está aqui, ó. Olha o estado dele aí, Tron. Olha só. Vazou por tudo. Aqui vazou bastante, ó. É isso aí. Agora a gente vai lavar aqui. Deve ter mais uma peça do radiador aqui dentro. Tem sim. Uma outra peça está aqui dentro do radiador velho. A gente vai lavar tudo isso aqui. Pra poder colocar num lugar perfeito e limpo, né. E agora... Olha a cena de guerra dentro do carro, hein. Será que a gente vai saber montar? Claro que vai. Vai ficar perfeito de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram aí, galera, a gente montando já. E aí, Roger, estanqueidade perfeita? Paradinho, tio. Paradinho, né? Então, já temos fluído no sistema, né? Não é aditivo ainda de fato, mas é água. Tem um pouco do aditivo antigo ainda, claro, mas podem ver ali, está estanque o sistema. Ficou perfeito. Show de bola. E aqui dentro nós não temos mais vazamentos, né? Vamos aqui, vamos virar aqui. Aqui nada mais vaza. E esse carro vai voltar a ter ar-condicionado. Deixa eu ver se a gente mostra, ó. O radiador vai ali, ó. Vai bem nesse ponto aí. Ó lá. Ó, tá aí ele, ó. Bem nesse ponto vai o radiador do ar-quente. Beleza? Mas, Michael, por que tem que tirar todo o painel, gente, que não sei o quê? Não dá pra só tirar ali? Não dá, gente, ó. Bem ali, ó. Deixa eu ver se eu pego a câmera de outro modo aqui, né? Porque senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Ali, agora sim. Ó lá. Ali, ó. Aí. Vocês estão vendo essa parte aí, ó? Isso, essa parte mesmo, tá? Ela tem duas pontas que vão lá pra fora do painel corta-fogo. Se eu tirar os dois parafusos, não sai. Aí, pra tirar essa caixa preta pra trás, eu tenho que tirar o painel que segura ela. Tirando o painel, eu posso desparafusar a caixa preta lá por fora, pra depois puxar lá pra trás. E pra poder tirar essa caixa preta ainda, eu tenho que tirar a estrutura metálica aqui, ó. Pega toda essa parte, ó, que trava ainda a caixa preta. Então, dá um trabalho desgraçado. É oneroso, sim, mas é necessário. Fala, turma. Agora estamos aqui com o nosso Clio. Finalmente ele pronto. Já temos aditivo lá no sistema. Totalmente estanque. Aquele radiador do ar quente que saiu daqui, ó. Estado lastimável aí, vazando água por tudo. Como é que ficou o painel? Será que o painel ficou bom? Será que funciona tudo? Hein? Ó, freio de mão a gente já sabe que segurou, né? Tá ali desengatado, tá no freio de mão. E o painel do carro, perfeito de novo. Perfeito de novo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar o carro. Ó, mas aquela luz stop lá, mas que que é aquela luz stop lá, mas que que é aquela luz stop lá, mas que eu vou soltar o freio de mão aqui. Pera aí, deixa eu ver, ó. Soltar o freio de mão. Ha, 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 ha. É isso aí, turma. Ó, só tem que acertar a data e hora, tá ali, ó. Tá piscando, mas tudo certo. 23 graus, temperatura ambiente muito gostosa. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar o ar. Fraquinho, por causa do ar-condicionado. E vamos ver. Será que gela? Será que gela? Será que gela? Vamos lá. 16 graus. 15 graus. 14 graus. E tá vindo. Tá ali, vamos ver, né? Tá lá embaixo, tá bonita. Vamos ver ali. 13 graus, 12 graus. Tá indo, devagarinho, mas tá indo. Tá tímido, tá tímido, né? Vocês viram que tá gelando, ó. 11 graus, tá caindo pra 10 daqui a pouquinho. Ó lá, ó. Ó, tá esfriando a tela, tá vendo? 10 graus. Agora vamos partir para a ignorância. Ó, temperatura do motor gelada ainda, tá? Então, 8 graus. 8 graus o ar-condicionado gelando. Então vamos fazer o seguinte agora, aqui, ó. Vamos desligar o ar. Beleza, desligamos o ar. E... Vamos ver agora. Tem que subir a temperatura. 20 graus. E olha como vai mudando a... A tela ali, ó. Vai mudando a cor da... Da galeria. 21 graus. 22 graus. Vamos acelerar o carro pra esquentar mais. E aí, ó. É isso aí turma, 31 graus Ar quente funcionando Deixa eu desligar aqui pra não dar barulho na câmera Show de bola Então galera, só acertar a data e hora E o carro está pronto Vamos dar uma voltinha só pra ver como ficou a embreagem Olha aí galera, o pessoal não tem vergonha de câmera Vamos testar o Clio Junto com o dono né cara Entendi Vamos dar uma volta Isso que é legal, a gente testar e já Ver qual vai ser a reação Acabou a musculação de perna aqui Acabou? Pedal ficou macio? Macio pra caramba Vamos ver se o painel vai cair na estrada Ó, já até esqueci o ponto da embreagem Agora é bem baixo Tá original Olha já veio, já ficou com o Little Tree ali Isso comprado lá no Super né Ué? Comprado lá no Auto Super Cara, esse aqui foi o Muratier que comprou pra mim Foi de bola cara Amigo é todo né E agora não é pra lembrar do ponto Mudou né Mudou pra caramba Nossa Ele tava, o ponto da embreagem aqui tava bem alto mesmo Agora sim, carro já voltamos aqui Esse aqui você já conhece, tudo certo E aí Leite, aprovado? Aprovadíssimo cara, muito bom Bom Então é isso aí turma A gente aprovou Seja assim, inscreva no canal Comente, deixe seu like Compartilha nas redes sociais Vamos desviar aqui do pessoal E aí